Já vai deixando seu like, pessoal Mesmo com baixa audiência, o Silvio Santos Manda colocar o Triturando Áudio de Domingo, ele tá testando a paciência do telespectador Não é? Pois é E é no lugar do Chaves, tá, gente? Deixa eu tirar a propaganda aqui, tá? Peraí, deixa eu tirar a propaganda aqui Vamos ver a notícia Mesmo com baixa audiência, o Triturando De novo, pensei que era a propaganda Mesmo com baixa audiência, o Triturando ganhará mais um dia de exibição Na programação do SBT Praticamente vai ficar de domingo a domingo Ou com reprise ou não, né? Na programação do SBT O novo showdown de Silvio Santos Que oscila entre 3 e 4 pontos no Ibope Chegando a perder pra Band pra RedeTV Durante a semana, será reprisado nas manhãs de domingo Entre as 9h30 da manhã Às 11h Ocupando o horário da série Chaves e antecedendo Domingo Legal A reprise nas madrugadas de sábado para o domingo Às 0h15 Logo após o back-off Brasil também será mantida De segunda a sexta-feira O programa continuará com exibições ao vivo O horário varia De acordo com o bom humor do dono da emissora Poderão começar às 3h Ou às 13h15 Ou às 16h Ou às 16h30 A transmissão já passou por esses 4 horários Nas últimas semanas Agora a sua suportadora Terá difícil missão Pois é, né? Pois é De pegar a audiência lá embaixo Com o triturando E elevar os índices A série Chaves Exibida pelo SBT Desde 1984 Entregava A audiência para o domingo legal Acima dos 6 pontos Será que o triturando Vai conseguir entregar Com pelo menos 3? Vamos aguardar Confira como ficará a programação do SBT Nesse domingo Dia 14 26 6 horas Jornal da semana 7 horas Pé na estrada 7 e meia acelerados 8 e 15 Sempre bem 9 horas Duelo de mães 9 e meia Triturando Reprise 11 horas Domingo legal 15 e 15 Programa Eliana 19 e 15 Roda Roda Jiquiti 8 horas Programa Silvio Santos Meia noite Poder em Foco E 1 hora da manhã O crime Não compensa Uma programação Pé Silvio Santos Com reprises Desnecessárias Do triturando E do duelo de mãe E esse crime Não compensa Que é uma reprise Infinita Que eles nunca trocam Mas é isso aí Gente E aí meu povo Triturando Tirou o chavinho Do domingo Esse programa Maravilhoso Que eu sei que tem Muita gente aqui Que é fã E aí Como é que tá Seu coração Aguenta mais Pois vai ter mais Aguarde meus amores O do Silvio Santos Começa a mexer Muito em um programa Ele só para Quando infelizmente Sai do ar né